Uma das grandes questões que se coloca hoje em dia é o problema da qualificação do trabalhador brasileiro, pois o Brasil se atrasou muito em termos históricos com relação à educação. O que podemos fazer agora para melhorar a qualificação do trabalhador e atender as exigências do mercado? Uma das propostas que se coloca é enfatizar mais o ensino técnico ou profissionalizante. O governo, então, lançou o Pronatec, que é um programa de ensino técnico, que tem treinado cerca de 7 ou 8 milhões de pessoas nos últimos anos. Até que ponto o Pronatec pode ser considerado um programa de sucesso? Não sabemos ainda. O Pronatec envolve um grande número de projetos diferentes, seja de educação técnica, ensino profissional, programas de várias áreas, de curta ou longa duração. Não há nenhuma avaliação de impacto a respeito do sucesso do programa em promover aumento de empregabilidade, aumento de qualificação ou aumento de salários dos trabalhadores que passaram pelo programa. Enquanto nós não tivermos uma avaliação de impacto sobre os efeitos do programa, para que possamos fazer uma análise custo-benefício de que tipos de programa funcionam melhor, quais deveriam ser fechados, não podemos saber nada a respeito do Pronatec. Somente contar o número de trabalhadores que passam pelo programa não é suficiente. Somente contar o número de trabalhadores que passam pelo programa. Sim, e o número de trabalhadores que passam pelo programa. ком lembranços termed em promover aumento de Museum. Somente os professores que passam pelo programa.